República Dominicana Um lugar rodeado de uma natureza sem igual De praias infinitas com águas transparentes E paisagens cheias de vida Conquista a beleza dos seus sonhos Torne realidade uma viagem cheia de cultura e muito ritmo Navegue pelos mares e vive ao seu lado mais aventureiro E descobrirá recantos que jamais imaginou Relaxe e deixe-se animar Chegou a hora de partir para uma viagem inesquecível ao paraíso